Alguns pontos fundamentais operacionais que a gente deve conhecer num painel como esse daqui. O primeiro deles é, por exemplo, aqui o relé de proteção. A gente tem um relé com as proteções de sobrecorrente fase neutra, sequência negativa que é desbalanço de corrente, sub-sobre-frequência, que é o que sinaliza no frontal dele. Outro ponto que a gente tem é uma chave de bloqueio. Quando há operação de alguma função de proteção, normalmente essa chave vai para a posição de trip, obrigando que o operador vá ao local e retire esse trip manualmente desse relé de bloqueio para que aí sim ele possa reestabelecer o sistema, ou seja, fazer o fechamento do disjuntor. Outro ponto interessante desse painel aqui é o indicador de presença de tensão. Normalmente isoladores do tipo capacitivo mandam esse sinal de tensão para o indicador de presença de tensão para a gente ver que há tensão nas fases nesse barramento, para a gente entender que há segurança ou não em intervir nesse barramento, ou seja, está chegando tensão no barramento. Outra coisa muito importante é a sinalização de disjuntor desligado, ligado e se a proteção operou ou não e aqui nesse caso a gente tem um pequeno multimedidor da Schneider.